Aqui, Pebacate. Pronto, chegou. Cadê o Joãozinho? Ô, Garcia, você tá atrasando aqui. Bate no filão. O papel tá ficando um zero de mim. Vai, Pedro, o povo é de chantagem. E aí, Johnny, tá bem? Tá lá na frente. O João, já passou, o João? E o João? E o João? E o João? O João, já passou. O João, já passou? Pra correr do ladrão. O João. Não, o João, o Joãozinho. Como é que ela chama, moça? Espera aí. Joãozinho. A cidade de Buena tá pra lá daquela caixa d'água. É bem perto por aqui. É bem perto, mas leve. É bem mais perto. É bem passando corguinho. Falei pra ir pela Codazpa, mas tava no bar da Fi, ó. Ó, ó. Comi um ovo da menina, lá, verde. Verde. Com a salsicha no posto. É, Lu. Ah, me dá esse kibe. Não, isso é um ovo. Isso é um ovo. Ah, tá o Thales. Alguma coisa de hoje. Tá, tá pra trás. O pessoal não vai. Ah, é louco. Você vai se eu descer já lá. Mas tomou mais tomada. Bebe-se a a... Não aguenta, filho. É tranquilo. Então você tem que comprar um pote de BCAA. É um... É um componente que... Ele ajuda muito... Não tem que comprar um pote de BCAA. Você tem que comprar um pote de BCAA. Ué, mais tempo... Já chega. Sou eu, ó. Sou eu, Lilo. Eu não tenho que comprar um pote. Não, não. Vamos, gente. Bora! Mas que pressa que ele tá, não? Pode ir? Começa a pedalar que é o National Bike. Você viu o Mandelé no caminho? Eu não vim aí, outro, outro mesmo. Pra cima a venda eu não esperava mais. Ele vai embora.